E aí Que mais suas homenorme letra fica mais legal Suas play-n'ahs esticam de lado na vertical São várias aventuras de que tu bem esqueci A hora de direção com o rololet já tá na mão Da play Tyco patenteado elástico e de plástico você pode esticar, puxar e torcer Mommy Long Legs de maneiras malucas. Ela ama ver você brincar. Quando você se diverte, ela se diverte. A nova Mommy Long Legs da Playtime Company. Agora são... Ficar de mim.